Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês vídeos sobre a vida em movimento, sobre tecnologias da mobilidade, todo dia útil. E hoje é dia da gente conhecer de perto e rodar com a nova Ford e-Transit, versão elétrica. Vamos rodar aqui nesse furgão para saber o que ele tem para oferecer para você que transporta o Brasil de verdade. E já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso canal. E se não for inscrito ainda, se inscreve aí para receber todas as notificações. Bora lá! Pessoal, estamos a bordo da Ford e-Transit versão furgão elétrico, 100% movido a baterias. Essa versão aqui tem um motor elétrico que tem equivalência a 270 cavalos. Esse é um motor Borg Warner, uma bateria com 63 kWh de capacidade. E a gente está fazendo aqui um trajeto pela Vila Olímpia, em São Paulo, para sentir como que é a direção do veículo. De início, a gente já sente que, boa e velha Ford Transit de sempre, o posto do motorista é muito confortável. Vocês sabem, né? O repórter aqui tem 1,97m de altura. Eu estou bem posicionado, posição de dirigir ok. As pedaleiras bem acessíveis, sem problemas. E estão aqui com o ar-condicionado ligado. Muito bom o ar-condicionado desse veículo, é do Ozone. Lembrando que esse é um veículo que é fabricado lá em Otossan, na Turquia. Essa é a fábrica que atende Europa e América do Sul. E a Ford tem uma outra fábrica lá em Kansas, nos Estados Unidos, que atende América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México. E, segundo a Ford, já foram vendidas 300 unidades da e-transit furgão. E 100 já estão sendo entregues para os clientes. Lembrando que o preço desse veículo aqui é a partir de R$ 540 mil. De acordo com os engenheiros da Ford, é um veículo que traz até 40% de redução no custo operacional. Porque tem menos partes móveis, muito tempo. Para você ter uma ideia, um veículo a combustão chega a ter até mil peças móveis. E o veículo elétrico tem menos de 100. Então, até aí você pode ver como que fica a gestão da manutenção. Não tem filtro de óleo, não tem peças rodantes, não tem motorização, cilindro, camisa, nada disso para você olhar. Na revisão, tem que olhar a bateria e, claro, a parte rodante. Os pneus, a suspensão, que são as partes que mais sofrem desgaste. Esse veículo aqui tem suspensão dianteira McPherson, ou seja, aquela suspensão que é o estilo do carro, né? Tem uma dirigibilidade bem tranquila, não copia muito a trepidação da rodovia ou da rua para você. E é exatamente a mesma plataforma, o mesmo chassi das versões a diesel, só que trocando aí para a motorização elétrica. Ela tem as baterias na parte do assoalho, são packs de baterias que podem ser trocados. Se um der problema, você pode levar na concessionária e fazer a troca. E, pelo que a gente sente aqui, da dirigibilidade, é bem confortável, viu? Olha, eu estou aqui a 26 km por hora, não tem ruído nenhum, trepidação zero. Vou fazer uma conversão aqui para a gente trocar de faixa, vou esperar a moto aqui. A gente está na Avenida Faria Lima. Ela tem sensores laterais que indicam presença, então, quando eu dou certo, se tiver algum carro, algum veículo vindo, ele mostra uma luzinha amarela que acende no retrovisor. A gente testou, eu estou rodando com a Paula Topo, e a gente testou, ela não funciona para moto. Então, é uma coisa que a gente já viu, né? E agora, eu vou... A gente está rodando no modo Eco, eu vou utilizar agora o modo L, de Low, que faz com que o motor tenha uma regeneração maior. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele já faz uma frenagem e já faz a regeneração para a bateria maior. Vamos lá, estou acelerando até 35, tirei o pé, olha só. Cheguei a 40, imediatamente ele já freou para 25 km por hora novamente. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, imediatamente ele já faz o pé do acelerador. Cheguei a 40, e o pé do acelerador. Vamos lá. Essa Ford Transit tem três modos de direção, que são normal, onde você usa toda a potência do motor, se quiser mais performance no dia a dia, mas aí gasta mais bateria. Tem o modo Eco, que é o que a gente está utilizando nesse momento, aliás, a gente desligou o carro, não sei se ele está no modo Eco. Mas, de qualquer forma, o modo Eco tem menos performance para ter maior autonomia. Por falar em autonomia, a Ford divulga que esse veículo aqui tem uma autonomia real de 250 km. E tem o terceiro modo, que é o modo escorregadio, que é quando fica acionado todo o sistema de controle de tração e de estabilidade, para que você rode na chuva, ou se você tiver algum circuito misto, se você precisar passar em alguma área rural com lama, ela tem muito mais controle na tração e na estabilidade do veículo. Pessoal, a gente vai testar também aqui o controle de cruzeiro, que é o bom e velho piloto automático, que mantém a aceleração do veículo, mas nesse veículo tem o sistema adaptativo, ou seja, ele tem um radar que mede a distância para o veículo da frente, ou qualquer objeto à frente. Dá para fazer a configuração da distância que você quer. Eu deixei aqui na maior distância. E aí, quando você coloca no controle de cruzeiro, ele vai ler o veículo à frente e frear sozinho. Vamos lá, estou passando aqui para 30 km por hora. Acionei, botei aqui, vou botar 50 km, mas tem um carro mais lento à nossa frente. O sistema de carregamento desse veículo é plug-in, ou seja, é aquele carregador tipo 2, que é o padrão do mercado, que você coloca lá no conector. Ele tem duas vias, uma via de corrente contínua, que é aquela que tem maior potência, e aí você pode pôr um carregador industrial de até 120 watts, e ela vai carregar a bateria da sua e-transit em até 34 minutos. Ou você pode ter aquele wall, que é aquele de parede, que utiliza a rede da sua casa, ou do seu comércio, da sua empresa, que tem até 11,5 watts de potência, e aí ela pode demorar até 8 horas para fazer a recarga. Nesse caso, como é um veículo de urno, um veículo que vai sair para fazer a entrega de manhã, vai rodar aí menos de 150 km, a gente conhecendo como é que é uma operação de coletas e entregas em São Paulo, e aí no fim da tarde, esse veículo vai encostar na garagem, e você pode deixar ele carregando durante a noite. Em alguns lugares do Brasil, o sistema de tarifa de cobrança da energia elétrica é por horário. Então, à noite, que é o horário de menor pico de consumo, o kWh é mais barato, então isso aí vale a pena para você deixar o seu veículo carregando durante a noite. Esse carro também tem um sistema de assinatura da Ford, que é o Ford Go, para pequenos frotistas, eles conseguem disponibilizar algumas unidades no sistema de assinatura, que é como se fosse um aluguel, né? Você paga por mês, e aí tem todo o serviço de manutenção do veículo, gestão das multas, da documentação, tudo pago já dentro desse pacote. Em torno de R$ 14.000 a R$ 15.000 por mês, por veículo. Pessoal, realmente, quando você tira o pé do acelerador nesse modo L, o editor vai mostrar aqui onde que aciona, ele tem uma frenagem muito forte, e aí ele, além de ser um modo de frenagem, ele tem aí a regeneração, aqui, ó, estou mostrando aqui no vídeo, vou desligar, e aí apertando o L, ele volta, e aí ele entra nesse modo de regeneração máxima da bateria. Uma coisa interessante para falar sobre a central multimídia desse veículo, é que ela tem espelhamento para Android e iPhone sem fio, então apenas pelo Bluetooth você consegue fazer o espelhamento, e utilizar o sistema de navegação do seu celular sem dificuldades. Pessoal, a gente está finalizando aqui esse pequeno teste com a Ford e Transit, e o que a gente pode dizer nesse curto trajeto que a gente fez aqui pelas ruas de São Paulo, é que, um, realmente a gente já sabe muito bem disso, né, o veículo elétrico traz um conforto muito grande, muito pouca vibração, quase nenhuma, né, ruído zero também, o torque linear e instantâneo é uma coisa que ajuda muito para quem quer ter uma agilidade no trânsito, precisa ter um bom treinamento para você não fazer nenhuma besteira, né, e não fazer um mau uso desse torque. As configurações internas do veículo são muito satisfatórias, então eu daria uma boa nota para esse veículo. Recomendo o uso dele no dia a dia, na cidade, né, para um veículo urbano de entregas e coletas. A Ford, pela sua autonomia de 250 km, não é um veículo indicado para viagens rodoviárias, mas para as empresas que precisam aí ter veículos com emissão zero na frota por causa das suas políticas de SG, exigências de investidores, é uma grande pedida, né, e a Ford é uma fabricante que trouxe algumas novidades nesse segmento, porque nas versões chassi-cabine tem duas opções de veículos, né, de 3,5 e 4,2 toneladas, e na versão furgão tem cinco opções, variando o entre-eixo e também a altura. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixa o joinha se não deixou ainda, e não se esquece, ó, de seguir a gente aqui nas redes sociais, no arroba Transporta Brasil, e também de acessar o nosso portal, o transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!